Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Thalita Mondoni e hoje nós vamos remover a maquiagem. É isso mesmo. Na verdade, eu já tinha começado a remover quando eu falei meu Deus do céu, eu preciso fazer a resenha removendo a maquiagem com essas meninas mostrando esse produto maravilhoso. E aí, eu quase esqueci, mas eu estou aqui. Vamos, então, fazer a resenha de um produto maravilhoso que eu estou gostando bastante. Gente, eu espero que vocês gostem. Antes de mais nada, já deixa o curtir de vocês, já se inscreve aqui no canal e bora pro vídeo. Bom, a primeira coisa é que eu já utilizei esse produto, então não é primeiras impressões, então eu já sei como que ele é na minha pele e que eu vou contar pra vocês tudo, tá bom? Vamos logo falar qual produtinho que é esse aqui. Gente, é uma água micelar bifásica. Eu já utilizava água micelar pra remover a maquiagem, pra limpar a pele, mas eu descobri essa aqui. Uma água micelar bifásica. Gente, maravilhosa. Sério, eu vou mostrar pra vocês. Essa aqui é da marca Hidraderm. Então tá escrito aqui, água micelar bifásica, 5 em 1. Purifica, limpa, hidrata, sua avisa, remove a maquiagem, aprova d'água. Oil free, face, lábios, rosto, livre de parabéns, dermatologicamente testado. Então assim, é uma água micelar bifásica. Não sei se vocês conhecem, mas existem removedores de maquiagem bifásico, né? Que é uma mistura de água e óleo, que ajuda a remover maquiagens, principalmente a prova d'água, muito mais fácil, com muito mais facilidade. Eu tenho algumas maquiagens muito difíceis de sair, então eu utilizo óleo de coco. Mas depois que eu comprei essa água micelar, gente, eu estou assim, apaixonada. Eu vou remover então toda essa maquiagem aqui com vocês, vou testar com vocês, pra vocês verem como que ele funciona, tá bom? E no final eu conto a minha opinião sincera pra vocês sobre todos os pontos positivos e negativos. Tudo bem? Então bora remover a make. Como vocês estão vendo, eu estou aqui ó, com delineado, um monte de glitter, sobrancelha, base, né? Batom forte. Então vamos lá. Tudo que é bifásico é bom dar uma chacoalhada antes, tá? Por quê? Pra misturar, porque a água e o óleo eles ficam divididos, tudo bem? Então eu vou pegar um pouquinho e eu vou colocar no algodão, tá? Ó, coloquei só um pouquinho aqui ó, desse lado, tá? Nem tá, não gosto de que fique muito encharcado, que às vezes pode até entrar no olho. Vamos lá. Então vamos ver a mágica, gente. Ó, eu sempre coloco assim, fico alguns segundinhos e puxo. Olha isso. Olha, glitter é difícil de sair, né? E olha aqui. Eu vou ter que colocar do outro lado, porque como é glitter, se eu continuar passando, ao invés de remover, eu vou encher a minha cara de glitter. Eu vou utilizar esse outro lado, tá? Sem aplicar nada ainda. Eu não coloquei nada de produto de novo. Ó, glitter é muito difícil de tirar. Vou colocar mais um pouquinho da água micelar. Geralmente, quando eu tô com muita maquiagem assim, eu não utilizo a água micelar. Por quê? Porque eu acho que é cara pra você, né? Só, tipo, coloquei um tanto no algodão e já... Olha, gente. Então, eu acho caro pra gente fazer... Ó, tá vendo? Então, ao invés de aplicar o glitter, ele entra mais no olho. Então, por isso que eu tenho que utilizar os outros lados do algodão pra ir tirando. Ó. Olha, gente. Mas sai com muita, muita facilidade. Assim, pra um glitter, né? Ó, vou abrir agora o algodão. Ó, eu abro ele na metade. E eu vou utilizando as partes limpas pra ir tentando remover o glitter, né? Gente, eu gosto de aproveitar o algodão até o último. Ó, consegui abrir aqui esse lado. Vou tentar remover pelo menos o excesso da maquiagem. Eu removi um excesso, né? Com apenas um algodão. E referente ao produto, eu coloquei um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro. Quando eu virei, coloquei mais um pouquinho. E pra quem tava com glitter, gente, sério, eu acho isso incrível. Vamos lá, peguei aqui mais um pedacinho de algodão. Vou colocar mais um pouquinho. Vou mostrar pra vocês a quantidade que eu coloco. Ó, vou ver se vocês conseguem ver. Ó. E eu vou começar a remover a maquiagem. Bom, ó, removi a make. A make eu já removi. Tem ainda glitter em mim. Mas, gente, glitter vocês sabem como que é, né? Glitter é glitter. Tem aqui ainda algumas colinhas. A colinha de cílios que não quer sair. Mas, eu não vou forçar. Eu não vou ficar esfregando. Porque, como vocês estão vendo, meu olho já está vermelho. Mas, porque o meu rosto, ele é muito sensível pra... Pra algodão, tá? Então, é por esse motivo que eu quase não removo maquiagem com algodão. Primeiro, eu uso óleo de coco, lavo o rosto. E depois, eu uso água micelar pra remover o excesso. Porque a minha pele é sensível. Então, caso vocês tenham a pele sensível, eu também não recomendo remover sempre 100% a maquiagem utilizando algodão. E, enfim. Porque agrede muito a pele, tá? Bom, ó. Removi a maquiagem. Pelo menos, o que a minha pele aguenta, tá? Agora, eu preciso lavar o meu rosto. Passar um sabãozinho. Depois, secar o meu rosto. E aí, tirar o excesso. É isso que eu sempre faço, tá? Bom, mas, referente à água micelar. Gente, vocês viram o reboco que eu tava no meu rosto. Né? O reboco. Olha isso aqui. Era muita maquiagem, sem contar a glitter. Que, assim, é terrível remover glitter. Então, referente a essa água micelar, eu amei. De verdade. Eu achei excelente a ideia de fazer uma água micelar com óleo, né? Que é a água micelar bifásica. Eu amei. De verdade. Então, assim, caso vocês tenham um pouco de dificuldade de remover a maquiagem, eu super recomendo algo bifásico. Porque, pra mim, é muito fácil. Acaba sendo muito mais fácil remover a make. E eu amei essa água micelar. De verdade. Ela não tem cheiro, tá? Na verdade, deixa eu... É, ela não tem cheiro. Ela não tem cheiro. E eu gosto quando o produto, assim, não tem cheiro, sabe? E eu gostei bastante. É, só a parte... Ela purifica, limpa, hidrata e suaviza. E remove a maquiagem. Eu amei a parte de remover a maquiagem, hidratar e limpar a pele. Isso você sente bem. Agora, purifica. Eu não sinto a minha pele purificada, assim, sabe? Com aquele arzinho de... Ai, que pele limpa gostosa. Isso eu não sinto. Eu sinto a minha pele limpa. Mas eu não sinto ela, tipo, renovada, assim, sabe? Mas é uma ótima água micelar, de verdade. Eu gostei bastante. Então... Bom, agora referente ao preço. Gente, vem 200ml nessa embalagem. E ela custa uma média de 22 reais. Eu acho o preço super barato pro tamanho dela. Eu achei que tá entre ali os preços de água micelar. Eu não achei nada muito caro e nada muito barato. Pelo contrário, eu já vi água micelar que é muito mais cara. E é muito menor que essa. Então, assim, eu achei referente ao preço. A tudo que ela proporciona pra nossa pele. Eu achei que é uma ótima água micelar. Então, se vocês tiverem curiosidade. Quiserem conhecer uma água micelar. Ver como que ela funciona. Super recomendo essa água micelar aqui da Hidraderm, tá? Super gostei. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Se vocês gostaram, deixa aí nos comentários, tudo bem? Conta aí nos comentários também se vocês gostam de água micelar. Ou de removedor de maquiagem. Deixa aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado muito. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!